Quando um determinado maestro entrou lá, mandou jogar tudo o que era xerobos fora. Tinha muita coisa ali que não tinha o original e não tinha dinheiro para comprar, não. Então, muita coisa que perdeu do que era xerobos. Ele não gostava de xerobos. Já aí, a gente não sabia que foi político, né? Na Municipal de São Paulo, agora, quando eu estou a chamar de educação, eu fui a chefe do arquivo 12 anos atrás. A gente não foi da hora de trabalhar com xerobos, mas deu o seu mais seguro consta que o médico, que assumiu uma formação, mandou jogar todas as xerobos fora. Não, possivelmente, com a mesma coisa. O Árabe fez isso. O Árabe fez isso. O Árabe fez isso. O Árabe. O Árabe fez isso. Foi uma coisa que era passada pela capacidade. Eu acho que... Tem instituição pública e ele tem instituição pública. Porque nós somos na instituição pública. Então, eu estive em contato com a Senna do Angelino, e que nós conseguimos ter uma velha para fazer. E não trouxemos. Porque não teve jeito de fazer a conta. Porque você não ia ser rejapado para dentro da Bela Forte, isso tudo. Então, o maravilhoso disso tudo é que nós temos aqui os doutores que vão encaminhar, e eu vejo isso, na verdade, graças a Deus, a instituição que vai fazer isso. A gente também não pode esquecer disso. Verdade. Nós estamos aqui no grau da instituição pública. E ela é uma coisa assim, indefinida, mas graças a Deus, tem as pessoas. Mas são as pessoas que determinam isso, como a gente acabou de falar. São pessoas que chegaram lá e falaram de outro lixo. E a instituição é verdade. É, é o lar bom e o adulto da instituição. A gente pesquisa, mas às vezes vai parar, por exemplo, numa biblioteca. Se a própria instituição, mesmo lá da ULB, a gente não tem um grupo de pesquisas, como tem aqui, de canção brasileira. Então, se chega esse acervo, tem que ir para a biblioteca central. Ou se fica no departamento, não tem funcionário, especializado. E é um acervo puramente de canções. Eu falei, ele era pianista, deve ter a composição de piano, não é possível. Eu vou achar uma composição de piano para eu tocar. Não tem, é só canção. Só. Eu acho que também os compositores, muitas vezes, no caso da Dinorah, por exemplo, ela teve a maior boa vontade de trocar tudo o que ela tinha, todo o acervo dela, para a área de gente de São Paulo. Eu fui trabalhar com o acervo da Dinorah quase 20 anos depois que ela morreu, 13 anos depois que ela morreu. Eu fui atrás desse acervo, ele não tinha sido mexido. Para quem ela doou, estava lá. Nunca abrindo aquele pacote. Então, aí eu entrei em contato com a Maria Lúcia Pascoal, que é da Unicamp. Eu falei, Maria Lúcia, às vezes você consegue que ele doa esse material para a Unicamp. Porque, afinal de contas, parece que ele não está interessado no material. E para nós vai ser interessante. Então, esse material foi todo para a Unicamp. E graças a ele, nós temos boa parte das obras da Dinorah unidas, reunidas, num lugar só. Que é muito complicado. E doações de outros amigos, intérpretes, compositores e tal, que doaram para o acervo. Mas o compositor, às vezes, tem aquela boa vontade. Fala assim, enquanto eu morrer, eu vou doar tudo para essa instituição. Porque essa instituição vai cuidar do teu acervo. Como recentemente, também, uma cantora conhecida nossa, doou todo o acervo de obras para a USP. das obras que os compositores, todos tinham um concurso para ela e tudo mais. E colocou lá, olha, tudo que doaram, são obras manuscritas e tal. E ficou lá, o pacote. Ficou lá. Aí, outra colega teve lá e falou assim, mas isso não pode ficar aqui. Deixa eu levar para outra instituição. Então, precisa que as pessoas, no lugar, também estejam interessadas em fazer aquilo. Precisa essa vontade de fazer, essa vontade de preservar, que nem sempre acontece. A cessativização é uma complexa, né, em universidade. Porque, às vezes, o que é importante para o curso de campo, não é importante para o trabalho. Isso gera um conflito. Eu vejo lá, a gente tem uma caixa lá, também, fechada. Eu estou muito interessada nessa caixa. Está lá na biblioteca. E ela não é aberta, porque não é uma compositora de nome. Porque eles preferiram. Eles preferiram. Não é uma compositora de nome. Então, eles preferiram. Não é uma mulher. É, não é uma mulher. Eles preferiram abrir, por exemplo, não é uma pessoa que se queira, que está lá. Então, a família foi do ano. Então, eles resolveram fazer nessa ordem. Mas, ainda tem esse detalhe, né? Porque as caixas de pessoas que, de certa forma, o nome não recorram, elas ficam fechadas. Talvez, até alguma dessas que estejam aí. As caixas saíram do cabelo. Elas estavam fechadinhas lá na Câmara Internacional. Eu tive a sorte de conhecer uma pessoa simpática, que me deixou entrar, passar daquele balcão da história que passar. E eu fiquei com o Luciano. Ah, não preciso esperar de comprar um trem. Eu sou Luciano. Eu estou abrindo todas as caixas. As coisas que estão nos oferecidas, estão tudo aqui. E aí, agora... É. Você sempre vai caluração de tudo mesmo. Tudo. Tudo dessas caixas. E aí, algumas coisas já não se acham. Ah, é esse lindo. É. Alguém... Bom, agora a gente já está numa coisa de conversa, né? Mas a gente vai fazer alguma pergunta, alguma colocação. Então, vamos a ver. A Letícia de Pigueiredo, ela se apresentou em São Paulo, se não me levanta tanto de orão, levantando as provas da solução. E tem uma dica que não há vontade sobre elas. E ele diz que ela está entre o Pasco e o Divina, mas muito mais são religiosos. São religiosos. Agora, quando o governo e os outros, eu passei na troca, ela tinha um trabalho que não deu, e a Vânia Alvim, você conhece? Sim. Ela fez o livro... Ela foi o Alexandre. Foi o diabo da professora. Não. Ela fez uma graça, mas isso só é condicionada das músicas. Mas eu não posso... Eu não entendo que sou... Sou autora que me viagens, compositoras, que já foi... Mas até... Se ela me deu o nome da música, ou eu baixei na redação. Não sei se nada de um artigo, eu também procurava na Carlicia, na editora, na minha praça. Então, agora, possivelmente, a música é isso. É, sim. Muitas das músicas que ela... Eu não estou... Eu estou com o seu parecido, estou lá. Acho que todas as coisas. É, estou lá. Eu procurei a desejação dela, e acho que a gente vai tentar, principalmente, as que a Andréa que ele solou para fazer hoje, se não afetava muito, é isso, é para você. Eu... Eu tenho... Eu evitei umas pastituras também, no momento em que as pessoas me dão um poste, não sei porquê, e achei você para dizer, você lembra? Várias pastituras publicadas, editadas, de forma, de todas as vezes. Não é nem o nome dela, não é... Já dá o seu vestido, né? Porque eram tantas editoras, e você fica... Que é o que aconteceu com tantas editoras. E cada publicado tem relações, atrai, ficar na pastitura. Nossa, e todo o livro, e os funcionários públicos, eles cerravam pontos na carreira, esses dois, como se publicaram. Então, eles publicavam... É, eu já vou... Eu descer o nosso... Eu não me deixo. 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 E era mesmo desse ambiente, um... Não é um masego imenso, mas de uma compositora paulista, de valor, que chama Nida Marchione. Eu recebi as canções, que ela desse muita coisa pra piano também, que a gente vai... Essas composições, elas são só elogistas, ou elas são também as canções populares que se cantavam na arte? Tem também. É, né? Tanto da Babel, do Ivocaíme, da Entrana, ele me interessou também o quanto você falou das coisas. Da cross-over, da cantora que cantava tanto na nossa concerto quanto na orquestra, né? Quem era? As cantoras que... As cantoras... Eu não tenho a neta que o cross-over que ele cantava. Ah, não vou falar. Eu não me deixo. Eu 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 me deixo. Essa frase hoje é que um pobre tratador de Babel teve mais consciência de a forma de risco. Não é? Eu tenho. Veja como a gente subiu esses riscos. Eu vou fazer o outro. Nem sabendo. Se for parar no lixo, não tem de boa. E alguém não continua rogando, né? É, alguém não. É, alguém foi nada. Não sei se sabia se não foi nada. Mas teve esse mesmo de peito de viver a vida. Não tem de boa. Nossa senhora está pagando também, que é assim, né? A chave não chega. É, eu não sei se não. É, eu não sei se não. A chave não chega. Eu lembro de uma habitagem é de sonho e de avanço. Eu sou vitor. Sonho e a avanço. Eu sou vitor. A caixa está fechada. A caixa dela está fechada. Não sei se não tinha. Nossa, eu queria estar já quando eu aceito a bibliotecária. Deixa eu mexer. Ela vai deixar o mexer. Ela vai deixar. Ela vai deixar o mexer. Então, eu venho de Pelotas, da Hotel. Eu sou um turinini. E eu trabalho numa cidade próxima ali, Rio Grande, numa conservadora de Belas Artes também. Que é bem antiga. Vai completar serenos em 2022. Então, eles têm um acervo enorme de partículas lá. E eu chamo muita atenção que esse acervo tem partículas muito antigas. E também tem algumas da Lícia de Figueiredo. E como eu entrei meio que no meio do Né, no meio do ano, e eu estou reclamando com as obras lá, eu fiquei responsável por catalogar algumas coisas que ficaram perdidas. Então, eu comecei a olhar com um monte de partículas, partículas muito antigas, de compositoras também. e eu comecei a botar numa certa ordem para ficar de baixo o acesso, né? Só que o mais interessante é que a gente vê que a escola é a outra que a gente diz e olha, o catalogo é só as obras mais importantes que a gente disse aqui para os alunos de campo. E essas muito antigas são dos a catalogar que a gente nem vai usar mais. Inclusive, no Rio Grande tem muitos acervos que as pessoas dão por belas artes lá, que é um conservatório antigo, né? Inclusive, a gente disse que a gente vai começar a barrar essas doações porque entra muito muita coisa antiga, é um livro de papel e a gente não vai utilizar tanto isso. Então, vamos começar a barrar só o que é necessário que não a gente vai jogar fora e passar diante o que é nossa senhora. Então, é um acerto riquíssimo, né? E a gente está tentando ver se a gente consegue fazer algum grupo, alguma coisa, para tentar resgatar se você deixar nas mãos na direção atual e se você... A gente está mesmo. A gente está mesmo. A gente está muito complicada quando a gente unida com a instituição que é da prefeitura, também você vai falar de lá da prefeitura, né? Então, mas só no olhar por cima aquele acerto, como você catalogou, fiquei muito impressionada com a riqueza desse acerto, só que, ao longo do tempo, era dentro da transição que era de morar fora, assim, por exemplo. Tem coisas que não são conhecidas, porque não vão ativizar, não é muito cantado. É uma sorte de guerra, né? Corre! Corre! Não correr, porque isso vai vir rapidinho. Inclusive, eu estava lá em pilotos no dia da comunicação, eu achei muito interessante a... Estava minha? Isso! Ah, sim! Eu estava lá, assisti, achei muito interessante o trabalho. Então, a pressa obrigação moderna, vi esse cara, vi... Sim, sim. E uma pergunta que tem, a gente já tem a questão biográfica dessas compositoras, ela está em rendamento, ainda tem... Está em rendamento, porque, assim, primeiro, o número, Seis ou muitos. Então, essas são as primeiras e leva muito tempo. O que eu... É via internet. Não tem muita saída, né? Porque nesse primeiro momento, não adianta se aprofundar em nenhuma computadora. Tem que descobrir quem é a ação, onde atuaram datas, ou já mesmo não havendo programas sem datas, sem datas, sem datas, sem datas, sem datas, porque não tem datas mesmo. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas por que você não mandou uma data, Gisele? Não, eu vi a gente, pera para dizer, eu achei que faltou uma data de nossas coisas. E eu achei que está voltando, mas a gente não sei, nem sabe. A primeira parte, é uma delas, chegou a eleitar, alguma que vem, tem a vida do grupo grande do Sul. Aquela esquina do Sul? Ah, a estética, né? Essa é a do Sul. A gente vai fazer uma coisa. Mas essa tem a data. Essa tem a data, essa tem, essa observação, essa, né? Eu faço parte do curso, você já deve ter ido. E a gente está começando lá, entre negócios, um trabalho sobre os compositores do Rio Grande do Sul que são esse termo, né? A gente está iniciando, é bem recente. Aí, daqui a um tempo, eu pergunto para você quais são as compositoras que há hoje. Eu estou querendo reforçar o que o Marco falou sobre o Instituto Piano Brasileiro. Eles têm uma, o Alexandre, mantém uma página também no Facebook que a gente tem uma evento na Manipede, Piano em Foco. Ele deu uma palestra contando sobre a história do PTB, né? Do Instituto Piano Brasileiro. As maiores dificuldades, o que ele faz, como funciona, e essa, e por acaso, assim, alguém lá, durante a palestra dele, perguntou assim, teve a coragem, eu acho que vários estavam pensando e pensam assim, mas quanto assim, mais ou menos, são as situações por mês, né? Aí, falou assim, tem de todo o valor. A maioria é assim, de 10, 20 reais por mês. Tem alguns com 40, outros com 50, alguns poucos passam de 100. toda essa digitalização do acervo velhino foi pelo PTB. Ele pagou pelo PTB. Então, realmente, não é nada assim de outro mundo que a gente não possa contribuir e manter, porque acertos para ele chegam muito pouco. Justamente porque as pessoas veem a seriedade como ele trata esse acerto. Ele está também colocando uma reação. É muito comum a pessoa ser dona da passatura e é um não faz nenhum trabalho com ela e ela também não deixa ninguém trabalhar. O Alexandre, qualquer coisa que você pedir, ele te manda quase que indivíduamente. Eu ia até estar falando da sua paciência da Rodóxia. Sim. E ele falou assim que ela estava muito preocupada de se perder esse acervo. E ele está fazendo também a negociação para trazer o acervo dela de piano tudo. duvido do brasileiro quem está com ela. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? surpreendente agora, num dia, acho, 19, de setembro. Então, ela tem essa preocupação. Ela tem uma seriedade na série? Não, não é? Ah, eu estou do estado. É o estado de São Pouquer. Ah, eu estou agora, agora, a gente tem uma delas que responde as lídias lídias. Sim. A gente está fazendo tudo em uma lídia que é aqui. Você tem que comer tudo? Eu escrevi num ídolos 2007 e comprei num ídolos novo 2010 e agora não.